E voltamos com o Ligado nessa segunda-feira, cheia de gols. Em busca da suada primeira vitória na Série D, o Penapolense recebeu o Metropolitano de Santa Catarina sábado em casa. E mesmo com os protestos da torcida no primeiro tempo, o time aprendeu direitinho as lições de Narciso e garantiu os três pontos com o oportunismo de Oliveira. Para um bom desempenho nas provas, os estudantes já sabem tudo o que é preciso. Fazer tarefa, ir na escola, fazer trabalho em casa, prestar atenção na professora, estudar a matéria, ter calma na hora da prova. Tem que ter muita disciplina, ir para os treinos, não faltar, porque isso é importante. Pois quando o assunto é futebol, não é diferente. Na partida entre Cap e Metropolitano, valida pela quarta rodada do Grupo 8 do Campeonato Brasileiro da Série D, o time de Penápolis precisou provar que pode se dedicar na lição de casa para merecer boa nota do professor. Me comportei bem na escola e ganhei uma estrelinha de menino bom. No início do jogo, o Penapolense permaneceu liderando no ataque e brigou com mais empenho para abrir o placar. E quando a torcida estava no auge da ansiedade, surgiu o primeiro gol. No segundo tempo, o Cap deu mais sinais de força de vontade. Novamente, o Camisa 9 foi o autor do gol e saiu comemorando com estilo. No restante da partida, o time adversário não conseguiu reagir e o jogo terminou 2 a 0 para o Penapolense. No fim das contas, o Cap conquistou um resultado positivo e tem agora 5 pontos no campeonato. E quem deve merecer uma estrelinha do professor por fazer a lição de casa com êxito é, sem sombra de dúvidas, o Oliveira, autor dos dois gols da partida. O Oliveira foi contratado justamente para isso. Nós já tínhamos visto o Oliveira jogar, porque é um cara finalizador, que quando tem uma oportunidade de gol, ele faz, ele erra os mais fáceis e faz os mais difíceis. Já para a atuação da equipe no geral, a nota foi 9. Eles entraram aplicado, fizeram um jogo tático muito perfeito. Nós tínhamos um pensamento em fazer 6 dentro de casa, para ter 7 pontos. Fizemos 4, temos 5. E o mais importante é que a vitória veio, deu confiança para a gente e faz com que a gente possa ter muito mais confiança e que estamos no caminho certo trabalhando. Oliveira foi mais crítico e considerou a nota 8 de bom tamanho para o grupo. O campeonato não acaba hoje, então a gente não ganhou nada. Então dou uma nota 8 para que a gente venha para toda a equipe, para que a gente venha melhor ainda na competição. O Oliveira com certeza ganhou uma estrelinha do professor Narciso, mas não ganhou duas não, porque você viu o que o Narciso falou? Erra os mais fáceis. O professor Narciso gostou do resultado, mas está cobrando ainda. A vitória foi muito importante na luta pela classificação do Penapolense. O jogo era confronto direto, aquele jogo de 6 pontos que a gente diz. O resultado fez o time passar o Metropolitano e chegar à segunda colocação com 5 pontos. Classificam 2 no grupo, está na zona de classificação Penapolense. No próximo domingo, o Cap tem uma parada duríssima, joga contra o líder Londrina, fora de casa, lá no Paraná. A rodada foi de poucos gols no Brasileirão, viu? Foram apenas 17 em 10 jogos, o que dá uma média de 1,7 por partida. Mesmo assim, alguns deles foram bem importantes, como o do Flamengo, que ajudou o time a sair da última colocação no campeonato. Vamos ver alguns gols. No Rio, Flamengo deixou a lanterna do Brasileirão graças a um estreante. O meio brasileiro, meio croata, Eduardo da Silva, marcou com estilo de cabeça o primeiro gol dele com a camisa do Bengão. Contra o Esporte. O Botafogo, outro carioca que jogou neste domingo, não teve a mesma sorte. Cleo aproveitou o cruzamento da esquerda e abriu o placar para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. No finalzinho da partida, Douglas Coutinho driblou o goleiro Jefferson e definiu. Furacão 2, Botafogo agora na zona do rebaixamento 0. No sábado, o Bahia voltou a vencer depois de 10 rodadas de jejum. Fael aproveitou o escanteio de cabeça e deu a vitória dos baianos contra o Goiás. No Rio, o Fluminense saiu na frente do Curitiba com o zagueirão Elivelton. Mas Germano, num chutaço bonito de fora da área, empatou para o Coxa. Final 1x1. Olha, o Flamengo fez gol, o Flamengo venceu, mas teve um azar porque todo mundo lá atrás venceu também. Só o Curitiba que empatou e o Flamengo acabou subindo uma posiçãozinha só. Não foi aquela vitória que ajudou demais o Flamengo, não. Já dá uma respirada, mas ainda falta muito para o time carioca. O Ligado no Esporte termina por aqui. Entra lá, www.facebook.com.br Ligado no Esporte. Eu espero você 7h20 da noite. Até lá. Tchau!